Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Elisis Castro do Coisa de Fotógrafa e o Léo aqui também, que é meu sócio e meu noivo E do que a gente vai falar hoje? Fala aí Então, a gente vai falar sobre preço, mercado, entender o mercado e como é que você se posiciona pra precificar E é o seguinte, eu tô com a... eu não sei se tá aparecendo, mas tô com a anotação aqui Porque tinha um post do Coisa de Fotógrafa Uma treta nos comentários Não, não chegou a ser uma treta porque as pessoas estavam conversando Diferente do que a gente as vezes vê, estavam só conversando Por isso que eu até... é, deixa rolar, pô, me dei corda Assim, são alguns pontos aqui Primeira coisa, é que esse post tava dizendo que é possível que a gente fotografia e ser bem pago Beleza, isso é uma afirmação que você sempre faz Beleza O primeiro comentário que abriu isso foi o seguinte Se fosse assim tão simples, tem muito trabalho por trás Ainda tem fotógrafo que trabalha por 200 reais Aí, a gente foi, comentou e respondeu E ninguém falou que é simples, não tá escrito em nenhum momento que é simples e tal Inclusive eu deixo sempre bem claro que é o contrário Trabalhoso, desafiador, que demora O segundo comentário que foi rolando E aí eu tenho que contextualizar aqui Pra você entender do que eu tô falando E você vai... no final do vídeo você vai pegar e... beleza, é isso que eu tenho que fazer É isso que vai acontecer Os outros comentários estavam assim Ah, cobrar barato porque as pessoas que não podem pagar muito merecem fotos boas Ninguém argumentou isso também, mas tudo bem Aí vem um outro comentário Eu trabalho por 200 reais Eu trabalho por 200 reais Ou você acha que só seus clientes que pagam milhares Tem o direito de ter a sua festa fotografada Isso um comentando e respondendo o outro, tá? Sim, sim E aí vem um terceiro comentário Eu cobro 250 Meus clientes estão muito satisfeitos e eu também Porque eu trabalho muito Então a gente tem um outro ponto aí Que é trabalhar muito e ganhar um valor que... Se pra você é muito ou pouco, beleza Mas você trabalha muito mais pra de repente ter um resultado do X É, pura matemática Exato Se você faz um trabalho de 500 reais ou dois de 250 Você ganhou a mesma coisa e teve... cada um teve um trabalho diferente, tá? Então aqui a gente não tá falando... é um bate-papo mesmo esse vídeo, tá, gente? A gente não tá aqui pra falar o que é certo, o que é errado Pra chutar números pra vocês A gente tá justamente pra ter essa conversa sobre precificação Que é sempre bem longa Sempre sem regra mágica Então a gente vai falar alguns pontos que você precisa ver aí na tua empresa Pra chegar num valor que seja justo pra você E de acordo com uma estratégia Que não seja um valor de chute, entendeu? Aí o último comentário dos que eu achei relevante trazer foi o seguinte Eu sou fotógrafa desde 1966 96, desculpa E cobro 250 reais por duas horas de cobertura por festa Pura opção, eu tô assim, pura opção, é a opção dela Beleza Adoro fotografar a galera que não tem muita grana E rala pra poder fazer uma festinha Eu fiz especialização em Los Angeles, nos Estados Unidos Aprendi muitas coisas nesses anos todos E continuo pensando da mesma forma Ou seja, de 96 pra cá ela continua trabalhando Com um público que tem o menor poder aquisitivo Beleza, ela optou por isso Todos tem direito a falta de qualidade Todos, vou tô assim mesmo, ponto, todos E de fato tem? Sim, no último ano você tem mais de 200 trabalhos com valor inicial de 250 reais Ela cobra 250 por duas horas Então aí a gente vai ter que falar de cinco coisas Fotógrafo que cobra barato Cara, a minha visão é a seguinte Fotógrafo que cobra barato é igual a Professor de educação física que cobra barato Eu sou formado em educação física então com início do mercado Médico que cobra barato Qualquer profissão que cobra barato Não tem o que discutir, sempre vai ter Qualquer mercado, advogado que cobra barato É natural do mercado É igual ao empresário Não vai ter no mundo só empresário Porque senão não vai ter empregado E não vai ter só empregado senão não tem empresário Beleza, quer dizer, também depende Mas enfim Então a questão de fotógrafo que cobra barato Cara, a primeira coisa que você tem que entender É que sempre vai existir Então você tem que se adequar ao mercado Cara, você tá cobrando barato Ou é porque você quer Ou porque o mercado impôs os clientes E você tá só seguindo o bairro Ou porque é uma estratégia sua Que é o terceiro ponto, né? Ou você tá cobrando barato Ah, é o início, isso Não, 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 você falou Ou porque quer Ou porque quer estratégia Ou porque o mercado impôs E ele tá aceitando Ah, tá São só essas pessoas Então o que eu acho é o seguinte Cara, se você cobra barato Você tá em um dos dois lados Não tem jeito Ah, não, mas o meu cliente Os meus clientes Isso A minha região, aquilo Cara, é aquilo que a gente fala Você não é obrigado a trabalhar Só na sua cidade Ou, de repente, até no seu estado Toda cidade, por menor que seja Vai ter a pessoa mais rica daquela cidade Então existe desde o público Que tem menor condição financeira E existe o público Que tem uma condição financeira maior E que pode investir nisso Não necessariamente o público Muitas vezes a pessoa fala Ah, eu quero atingir o público classe A Às vezes o público classe A Que é o que tem muito dinheiro e tal Às vezes ele simplesmente não vê valor Na fotografia Então por mais que um fotógrafo Cobre pra ele X reais Que é bem abaixo do que o mercado cobra Aquela pessoa que tem condição Ainda vai chorar preço Então às vezes tem que trabalhar Com uma pessoa que vai ver valor Mas aqui a gente tá falando só De definição de preço mesmo Continua E aí o seguinte Tem sempre alguém que fala Ah, mas a minha cidade A gente ouve isso de tudo quanto a gente Então quando vai ver Tem sempre algum fotógrafo Alguns fotógrafos Que realmente isso acontece Ah, mas na minha cidade Aqui só tem, sei lá Trinta mil moradores Cara, primeira coisa Se essa cidade tem trinta mil moradores Ela é pequena Você pode sair da sua cidade Sim E trabalhar em outras cidades Não precisa morar na outra cidade Você pode trabalhar, beleza? Segundo ponto Quando a gente olha A gente sempre encontra Fotógrafos que cobram a mais Sim Até que são da mesma cidade Que essa pessoa A gente vê isso direto Exato A gente vê muito isso E acaba sendo uma desculpa Virar uma desculpa Exatamente A pessoa se convence De que a cidade Não tem pessoas que fazem festa Ou a cidade tem pessoas Que não compram Que não pagam aquele valor Ou que não gostam De fazer ensaio Mas a gente vê muito isso Dentro Aqui internamente Nos nossos cursos Por exemplo Gente reclamando de Curitiba Aí tem gente Elogiando super Curitiba Aí tem gente falando mal do Rio Porque tem muito fotógrafo Tem gente falando bem do Rio Porque, pô Tem muito fotógrafo Mas também tem muito mercado Tem muita festa Tem muita possibilidade Tem muito isso Tem muito aquilo Tem gente que vê vantagem Morar em uma cidade pequena Porque é mais fácil De você se tomar referência E ser indicada Porque o boca a boca Corre muito rápido Em cidade pequena E tem gente Na mesma cidade pequena Achando um horror Que no mercado não vale Que tem que cobrar muito barato Que ninguém fecha Com fotógrafo Que é novo Então assim A gente já veio dos dois lados E quando você para pra ver Tem gente reclamando Cidade grande Tem gente reclamando Cidade pequena Tem gente reclamando Cidade com muito fotógrafo Tem gente reclamando Cidade com pouco fotógrafo Porque a cultura é diferente Então assim É só a maneira Como você enxerga isso E de como você se posiciona Nesse mercado E não adianta Querer cobrar mais Subir o seu ticket Pegar um público Que paga mais caro Seu trabalho É igual ao que cobra barato Do cara que cobra barato Tem esse ponto Então esse é o primeiro ponto Cara É opção tua Cobrar barato ou não Sua cidade é pequena Sua cidade leva fotógrafo demais Qualquer um desses motivos Isso é desculpa Isso é fato A gente vê isso A gente lida com Sei lá quantos fotógrafos Sim E a gente vê na prática A pessoa que cobrava barato Tinha a cabeça muito 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 fechada Pra tipo Eu não consigo É impossível Eu cobrar Um outro preço E aí a gente começa A usar as estratégias Com aquela pessoa Ela modifica totalmente A empresa dela E ela passa a cobrar Três vezes mais Do que o valor Que ela cobrava E tem mais gente Fechando com ela Então tipo Ela fica Como Antes eu tava dando Praticamente de graça E ninguém queria E agora como que eu cobro Três vezes mais E eu tenho Três vezes mais cliente Ou o dobro de cliente Ou eu faço contrato Sempre Não tô mais passando aperto Às vezes é só a maneira Como você se posiciona E o que a tua marca Tá agregando de valor Como você tá trabalhando Suas estratégias de marketing Enfim E aí beleza Vamos pro segundo ponto Esse aqui eu acho Que eu vou falar direto Porque é uma coisa Que eu já sei Que você vai falar Fotógrafo que se incomoda E se preocupa demais Com quem cobra barato Ou seja Fotógrafo que quer Cobrar mais caro Ou às vezes Até já cobra mais caro Mas tá se incomodando Com quem cobra barato Cara É igual pirataria Quem paga barato Hoje não vai pagar O valor cheio Digamos assim O valor cheio Quem fica chorando o preço E quer o preço Não vai comprar Pela qualidade Então Esquece isso É simples assim Muda a sua visão Tem um vídeo aqui no canal Já que eu falo sobre isso Se te incomoda Quem cobra mais barato E a visão assim Base pra você mudar Um pouquinho a sua crença Ou parar de ficar Tão preocupado Preocupada Com essa situação De que tem gente Cobrando mais barato É de entender Que vocês atingem Públicos diferentes Que foi basicamente O que o Pilar falou Só que de uma outra maneira Todos os fotógrafos do mundo Se você para pra pensar Assim são seus concorrentes Mas existem Vários tipos de concorrentes Uma pessoa Eu tô no Rio Uma pessoa de São Paulo Ela pode ser minha concorrente Mas é um pouco mais distante Do que a pessoa Que mora no meio De um bairro que eu E o mesmo se aplica Pra quem cobra Um preço muito mais barato Se você cobra Mil reais Pra fotografar Uma festa infantil A pessoa que fecha Com uma pessoa Que cobra 150 O cliente é diferente Esse cliente não vai pagar Mil reais de jeito nenhum Ele não está optando Entre você que cobra mil Ou um que cobra 150 A margem aí vai ser menor Ele vai estar entre Um que cobra mil e quinhentos E um outro que cobra mil Ou um que tem algo Um outro não tem algo Ele vai estar nessa dúvida Entendeu? Mas vai ser uma margem aí De 200, 300 reais Entre uma coisa e outra E aí vai estar envolvido Também a qualidade O tempo de atendimento A atenção O que vem O que vai ser entregue E não necessariamente Essa disparidade Assim de preço Gasta essa energia E o seu tempo Focando em como você pode Melhorar o seu mercado E prestando atenção Também em quem cobra Às vezes mais caro Do que você Muitas vezes Você está achando Que tem alguém Cobrando barato E de fato Às vezes a pessoa Realmente está cobrando Muito barato Está dando trabalho De graça Mas tem alguém Que está achando Que você Que acha que tem Um preço justo Ele acha que você É o cara que cobra barato Então tem lá O cara que está cobrando 3 mil reais Para fotografar Uma festa infantil Ele provavelmente Está achando Que quem cobra mil É o barateiro Da parada E você que está Super achando Que está Num preço ótimo Então assim Sempre vai ter Quem cobra mais caro Quem cobra mais barato Vai ter quem cobra Exatamente São públicos Totalmente diferentes E estratégias De mercado diferentes E aí entra Outro ponto Que é entender Ou não O próprio negócio Então assim Pegando aqui O exemplo Da fotógrafa Que falou Que cobrava 250 reais Por duas horas De cobertura Por opção Ela botou bem assim Por opção Cara Se ela está fazendo Por opção Eu vou presumir Que ela entende O próprio negócio Então se ela quer fazer 200 Ela botou aqui 200 trabalhos Em um ano A 250 reais Beleza A opção dela Ela poderia fazer 100 A 400 Por 500 Ah tá Era 200 O dobro do valor Esqueci Não Se era 200 Ou 250 Ela trabalha menos E ganha a mesma coisa Ou em alguns casos Faz 100 Por 500 Ou seja Ela vai ganhar até mais E trabalha menos Sim Exatamente É a estratégia de mercado Eu sempre dou um exemplo Também De hamburgueria Tem hamburgueria Que está cobrando 30 reais O combo Com tudo Com refrigerante Com pipoca Com batata frita Com tudo Mil carnes E tal E aí vai ter Uma outra hamburgueria Que vai ter Um hamburguer Que é o mais simples De todos E de todos Ele já vai estar Cobrando 40 reais Não necessariamente Tem um certo Ou um errado Depende da estratégia De mercado Mas é importante Saber o que tu quer Não adianta Não é só Vou cobrar X Por isso que às vezes As pessoas me perguntam Ah Isis Quanto eu devo cobrar E eu olho assim E penso Cara Não é assim Não é Você tem um processo De entender o teu negócio Que é o que você explica No fotografia como negócio Em vários cursos Né No de faixa infantil E tal E etc Você que entendeu O teu negócio Para ver Aí sim Ah vou cobrar X Ou vou cobrar 2X Eu vou cobrar 3X Sei lá Quanto for Não adianta só Quanto eu cobro Eu acho supererrada Essa pergunta Quanto eu cobro Cara Não tem regra de bolo Receita de bolo De cobra X, Y, Z Tem a base Sim Eu particularmente Acho ruim A pessoa falar assim Porque se aí Uma outra pessoa Vê Aí começa Aí começa Ah não Mas eu tô cobrando X Porque a Isis falou isso Mas peraí Tá errado Sim Então você tem que entender O teu negócio Sem entender O negócio é Então a despesa Eu ia falar Exatamente isso Gente Algum passo a passo Assim pra vocês entenderem Como chegar numa média De preço Que seja justo Pro seu trabalho Primeira coisa Tem que haver Essa pesquisa de mercado De você entender Quanto que os seus concorrentes De fato Não concorrente Lá Vendo desde Quem cobra 2.000 E quem cobra 100 Tá Tô botando os extremos aqui Você precisa ter uma média De mercado E entender Aonde você se enquadra Nesse mercado Tá Então tipo Ah o meu trabalho É mais parecido Com o dessa fotógrafa O dessa daqui Isso é uma maneira saudável E isso é de acordo Com o perfil de cliente O estilo de festa Ou o estilo de ensaio Que você quer fazer Ou o estilo de casamento Enfim Isso se aplica Pra qualquer área Da fotografia E você precisa entender Os seus gastos Tá Tem uma pessoa Que pode ter estúdio E a outra não Então o gasto De quem tem estúdio Tendo cliente Ou não tendo cliente O aluguel do estúdio Vai ter que ser pago A água A luz O seu investimento Que você fez lá Em cenário E um monte de coisa Pra deixar clara Ela não tá falando Que tem que ter estúdio É Eu tô falando É São só exemplos Então eu tô falando assim A pessoa que tem estúdio Tem que cobrar diferente De quem não tem Uma pessoa que tem filhos Tem que cobrar diferente De uma pessoa que não Não tem filhos Não fala nem de filhos Só Mas o estilo de vida É diferente Pô Eu quero ter um estilo de vida Que eu tenho De carro todo ano Eu viajo todo ano Ou seja Você vai Tô dando só alguns exemplos Vai ter um estilo de vida Num valor ali Que você vai gastar todo mês Então você tem que cobrir isso Sim A grana que você ganha Como fotógrafo Tem que pagar as contas Do seu trabalho E botar a grana No teu bolso Por isso que a gente fala Você ensina nos cursos Você cansa de ensinar E a gente vê os alunos Fazendo isso Depois que ele estuda Tudo isso Isso aí sim Exatamente Cobre o X E não quer dizer Que você vai cobrar X eternamente Você também fala isso Você pode começar E ter uma progressão E é bom Você ter esse objetivo A cada X trabalhos Eu vou aumentar X reais no meu preço Ou eu vou fazer Essa mudança A cada semestre Enfim Colocar metas mesmo Pra pensar no preço Porque por exemplo Essa pessoa aí Que tinha falado Que desde 1996 Que cobra o mesmo preço Pra ela Tá bom manter O mesmo preço Mas pra algumas empresas Acaba não sendo saudável Ter várias mudanças Até porque o preço Das coisas de 1996 Pra cá Mudaram bastante Mas pra ela Continua sendo saudável Esse valor Com certeza ela adaptou Eu não acredito Que ela cobrasse 250 lá E até hoje Sim, sim Mas mudou Esse mesmo valor Então assim O principal É você entender Qual é a tua Em questão de Quem é o seu público Quem você quer atingir E como eu digo Eu não atendo Classe A Muita gente acha Que eu atendo Classe A Só gente milionária Não é E é uma opção Eu trabalho com Sei lá Deve ser classe média Alta talvez E classe média E a outra pessoa Tinha comentado Ah, eu trabalho Com pessoas Que não tem Muita condição Às vezes ela trabalha Com uma classe C Vamos dividir Se a gente for pensar Dessa maneira Muito dinheiro Tem comprado Bastante Isso, então Às vezes a pessoa Optou por atender Aquele público Então É a questão De quantidade Também Quanto você quer Deixa eu falar Bem passo a passo Como eu já estava falando Primeiro Pesquisa de mercado Segundo Entender os seus custos Fixos e variáveis Então Variáveis entram Os custos de vida De estilo de vida E os fixos são Você pagar as suas contas De casa Luz, água Alimentação Se você tiver filho A escola dos seus filhos E as outras coisas Que Plano de saúde Às vezes tem uma pessoa Doente na sua família Que você ajuda Então Todos esses custos fixos E os variáveis E os seus sonhos também Dentro dos custos fixos Você vai ter que entender Sobre Depreciação do seu equipamento Porque você investe Em um equipamento Quando você começa A fazer trabalho Não é tudo lucro Você investiu Sei lá 4 mil reais No seu equipamento inicial Então Sempre pensa nisso E a terceira coisa É de você Entender Qual é o seu público-alvo E Quarta coisa Qual a quantidade De trabalho Você quer ter Em questão de volume Em questão de fotos entregues E aí você vai adaptar Tudo isso Não é só Cobrar X Por tantas fotos Você tem que entender Todo o seu trabalho Todos os seus custos Tudo Literalmente tudo O que envolve a sua empresa Para chegar no preço Por isso que não adianta Falar que cobre X reais Porque tem pessoas De cidades diferentes Com perfis diferentes Objetivos diferentes Enfim Então Detalhe aí Os seus custos O seu mercado Enfim Beleza? Então Aí os outros dois pontos São muito interligados Porque o quarto é Fotógrafo que desvaloriza O próprio trabalho De Ah não Mas eu faço isso Porque eu também vi Outros comentários E eu vi várias pessoas Falaram Não Mas eu cobro esse valor Porque eu acho Que as pessoas merecem Mas eu não quero Cobrar esse valor Eu vi Porque elas estavam Trocando ideia E algumas mandam Mensagem pra gente Também Sim Não Não é assim Não é porque as pessoas Merecem Que você tem que Atender Porque tem A gente fala Tem mercado pra todo mundo Ainda mais pra Infantil Tem de todos os perfis O negócio é você Se posicionar É isso que você se desvaloriza Falando que Ah eu vou ali fazer um serviço Cara Tá errado Se você trata a sua fotografia Como um hobby Tá errado Quer dizer Se você trata como um hobby E quer viver de fotografia Tá errado Você vem a gente falar A pessoa Amiga Ou amiga Com uma câmera boa Tá errado Você vai pra festa de família E fica levando sua câmera Ninguém nunca vai valorizar A ponto de querer te contratar Você sempre leva Exato Se você não Se ver como fotógrafo Profissional Tá errado Porque começa aí Não tem um diploma Que vai te dizer Que você é fotógrafo profissional Sim Ser resultado Ninguém nunca pediu diploma Ninguém nunca pede Ah qual é a sua câmera Vou te contratar Basado na sua câmera Não é assim Se você desvaloriza O seu próprio trabalho Muito dificilmente Você vai crescer E vai atingir os objetivos Que você quer Porque eu acredito Que a maioria Quer ter Resultado financeiro Realização E toda aquela coisa Então Esse é o quarto ponto E o último é Escolher teu É um erro Esse ponto é um erro Escolher teu preço Baseado em direito De qualquer pessoa Eu explico exatamente isso E não no seu trabalho E seus próprios objetivos Também tá errado Então se você vai fotografar E vai cobrar mais barato Porque uma pessoa Tá Merece fotos bonitas Cara Não é assim Você não é um fotógrafo Pra ela Você não tem que abaixar O seu preço Se você não acha justo Tuas finanças até Porque ela merece Tem outros fotógrafos Que podem atender a ela Tem uma pessoa ali Que falou Ai Não quer dizer que uma pessoa Que tem condição financeira menor Não merece ter foto bonita Claro que merece Merece Mas Se você não se encaixa Pra ser o fotógrafo Dessa pessoa Tá tudo bem também Então às vezes Você vai se esforçar Pra Poxa Uma pessoa que Só pode pagar Ao máximo 100 reais Só que às vezes Você vai gastar 60 Só de deslocamento De gasolina De Uber A depreciação do seu equipamento Você trabalha com equipamento Que foi caro Tem seguro do seu equipamento Você trabalha com motorista Você trabalha com equipamento O melhor de todos Você tem o seu computador Que você edita Pra entregar com agilidade Teve um custo muito alto E aí às vezes A sua conta Simplesmente não fecha Por você estar ali É exato E aí depois Você não entende Como que nesse ciclo A conta não fechou É bem simples É pura matemática E estratégia também Eu falo isso Eu botei esse ponto Porque eu vi várias pessoas Comentando que Ninguém nunca argumentou Isso ali Que as pessoas Que tem menor poder aquisitivo Não merecem fotos boas Não, elas merecem Sim Só que você não tem que Cobrar menos Ou aceitar Trabalhos mais baratos Se você cobra Ou quer cobrar mais caro Aham Porque é aquela coisa Se você começa a fazer trabalho Com perfil De público Que tem um poder aquisitivo menor Que tem um estilo de festa diferente Aquela coisa toda O estilo da festa ser diferente Dificilmente tu vai conseguir Fazer dos dois públicos Eu mesmo Quando eu comecei Me vi nessa situação Eu falei Cara O público que eu gostaria De começar trabalhando Não é um público Que vai ser legal pra mim Por quê? Eu comecei trabalhando Com 17, 18 anos Mais ou menos Normalmente A estratégia que eu falo É de você começar Fotografando pessoas próximas Porque foi uma coisa Que eu testei E deu muito certo Por um período Mas eu tive que fazer Muita adaptação E hoje em dia Eu já ensino A segunda etapa Na hora de escolher Essas pessoas Eu fiz Escolhendo qualquer pessoa E hoje Para os meus alunos Eu já ensino Escolha as pessoas Certas Que você tem acesso Eu comecei com pessoas E não pessoas certas Então eu tinha muitas amigas Com 18, 17, 20 anos E depois Quando eu quis entrar No mercado de família Eu tinha uma pessoa Que tinha uma amiga Que estava grávida Aí era uma menina De 18 anos De 19 anos Grávida E que ela não tinha optado Por aquela gravidez Ela tinha terminado Com o namorado Nesse período Então assim A gravidez Tinha sido no susto Com uma menina De 19 anos Já fiz uma de 16 Ou 17 anos Porque foi aquela coisa Ah tá grávida Beleza Meu público Porque eu só enxergava o que? Gravidez Eu não via Que ali dentro Tinham várias Camadas De públicos diferentes E aí Eu comecei a fotografar Essas pessoas E depois eu vi Que um público De 16, 17, 18 anos Normalmente Claro que podem ter pessoas Que optaram Por ter filhos Com 18, 19 anos Mas o que eu tava percebendo Era que essas pessoas Não tinham optado Pelaquela gravidez Então elas não estavam Preparadas pra aquilo Tavam pagando faculdade Tavam isso, tavam aquilo Milhões de cursos E ainda não tinha emprego Então era ajuda financeira Dos pais Então era uma confusão E a fotografia era Um luxo assim Sabe? Era um ar mais É quase um sacrifício Então a pessoa Tinha que estourar preço Porque senão pra ela Era tipo Obrigada Mas não dá pra mim Então depois eu comecei A ver que eu tinha Que trabalhar com um público Que tivesse uma idade Que aquela gravidez Tivesse sido um pouco Mais planejada Porque aí ela está No momento daquela gravidez Ela tem o financeiro Pra arcar Com os custos E com os luxos Digamos assim Da gravidez De fazer um projeto Você planejou isso? Eu planejei isso E eu percebi na marra E eu tinha que mudar Os outros fotógrafos Têm que planejar a mesma coisa Entender o público E tal Então pega tudo isso Que a gente falou E coloca em prática Coloca em prática Sabe? Não adianta só cobrar barato Não adianta falar Quanto que eu cobro Você tem que entender Suas despesas Seus objetivos Não adianta ficar se comparando E olhando pro fotógrafo Exato Que cobra barato Não adianta se desvalorizar Não adianta chutar um preço Se diminuir E você tem que começar Sentar e pensar Pensar e definir Com estratégia Então é isso Você tem que fazer Se você tá reclamando Da tua cidade Da tua câmera Da sua cidade pequena Cidade grande Isso é uma desculpa Porque cidade grande Tem muito público Cidade pequena Tem público Realmente a sua Não tem? Beleza Vai na outra E as vezes É só um ponto de partida Dali você evolui Dali você alcança Outras pessoas Mas não pode ser De surpresa E vamos ver no que que dá Você tem que planejar A sua empresa Show Então é isso Vigice errou A gente vai deixar aqui O link da semana Do fotografia de festecentivo Pra você se inscrever Online É gratuito Vai te ajudar A te ensinar O melhor caminho Pra Crescer nesse mercado Crescer nesse mercado Ter reconhecimento E se tornar Uma referência Cobrando o preço Que você quer cobrar E ganhar dinheiro Por isso também O link tá por aí Fiz a chamada mesmo Então dá um like aí E deixa seu comentário O que você achou Sobre essa parada Foi mais uma conversa E vamos comentar Sobre isso aqui embaixo Também Porque eu acho Que essa discussão É sempre muito saudável Se vocês pensam Algo diferente Se vocês concordam Se tem algo a acrescentar Comenta aí Beleza? Show E se você gostou Esse tipo de vídeo Que é mais de conversa Bota aí também Que a gente faz mais Show Tem um monte de tarefa Volta aí E vê tudo que você tem que fazer É isso aí Tchau, tchau, gente Beijão